Sinal de alerta no INSS. Nós devemos observar as iniciativas, tudo que está acontecendo no INSS, para tomar como prevenção. Então fica comigo nesse vídeo que é importantíssimo. As pessoas não dão importância para o que eu vou falar aqui, mas os números falam outras coisas. Então vamos compartilhar o vídeo para ajudar. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva. Nós vimos aí que o Ministério da Previdência, através do Carlos Lupe, que é o ministro, disse agora que os benefícios temporários serão iniciados, mesmo com a greve, o pente fino do INSS, nas próximas semanas. Então inicialmente serão analisados os benefícios temporários, são auxílios, doença ou benefícios de prestação continuada, o BPC-LUAS. Segundo o ministro, está iniciando aí um sistema de triagem, ou seja, de apuração em possíveis irregularidades para realizar as correções. O ministro informou ainda que a checagem de benefícios temporários será retomada a cada dois anos. Então veio para ficar, a última revisão foi feita em 2019, então veio para ficar e não vai parar mais. Todo mundo tem mais de dois anos de benefício, que não é permanente, é temporário, ele tem necessidade de fazer um novo exame para saber se continua tendo o direito. Então, já estamos começando a organizar, isso vai ser em torno de R$800 mil. O ministro dissacou que existem irregularidades na Previdência, mas que elas devem ser revistas. E disse mais, é claro que tem irregularidade, claro que tem, nós somos humanos, nós falhamos, aqui no Brasil todo mundo falha, nós temos que corrigir esses erros e nós da Previdência estamos dando grande contribuição para a Receita Federal, contribuindo nos nossos custos, mudando nosso entendimento, dando mais agilidade. A revisão nos cadastros deve ser realizada até o final do ano 2024, aproveitando o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que faz com que tenha-se mais força de trabalho para isso. Além disso, o ministro da Previdência afirmou olhar os benefícios como despesa é, no mínimo, insensível. Então, afirmou que olhar benefícios, pagamentos de benefícios do INSS como despesa é, no mínimo, insensível. Mas por que seria insensível? Ele faz referência à agenda de revisão de gastos do governo, que estima economizar mais de R$25 bilhões com pente fino nos benefícios do INSS. Para o ministro, esse não é o momento de discutir recursos financeiros, e sim as altas taxas de juros e corrupção no país. O ministro diz o seguinte, não somos tribunal de inquisição, não estamos aqui para tirar benefício de quem tem direito. Só lembrando que quem é aposentado, quem é pensionista, deve ter uma tranquilidade, porque não vai ser chamado para esse pente fino. O ministro participou, portanto, de uma comemoração dos 34 anos do INSS, agora no início do mês, e destacou também que o governo tem de 22% a 23% de retorno que se paga de Previdência Social, tendo em vista que os benefícios consomem e geram renda e empregos. Estão mostrando aqui que não são vilões, né? Claro, a Previdência existe como um direito, e ele não acha justo chamar isso de despesa. A questão é que nem a greve parece atrapalhar os planos do governo de fazer essa revisão pente fino, que não acontece desde 2019. Lá em 2019, no início de 2019, foram cortados mais de 160 mil benefícios com uma revisão que foi feita, tá? Para quem não conhece esse canal, desde 2005 eu trabalho acompanhando as pessoas para conquistarem seus direitos, aqui no interior de São Paulo, em escritório de advocacia. Acompanhei o pente fino lá em 2009, 2016, 2017. Em 2019, teve um chamado, eles iniciaram um pente fino que cortou mais de 160 mil benefícios temporários, e esse pente fino, essa revisão foi interrompida com o início da pandemia. Agora, no início do atual governo, durante o ano de 2023, foi feita uma análise para acabar com a fila do INSS, implementado ali o programa de enfrentamento à fila, e no início de 2024, começaram a fazer uma análise para fazer uma revisão de benefícios. Até esse momento, mais de 60 mil benefícios já foram cortados também, pela análise de documentos, análise de cadastros, análise de dados que está sendo feita por inteligência artificial, ou seja, uma varredura que já cortou mais de 60 mil benefícios. Agora, eles querem começar uma outra fase, a fase presencial, onde as pessoas vão fazer perícia médica. Isso vai até o final do ano de 2024. como a experiência que nós temos aqui de 20 anos, só o advogado que eu trabalho aqui tem mais de 30 anos de serviço, são quase 40 anos, o que nós podemos dizer para vocês aqui? Não vai dar tempo. Algum grupo vai ficar para 2025. E o programa de enfrentamento à fila do INSS, coincidentemente, vai até agosto de 2025, podendo ser prorrogado até novembro do ano que vem. Então, vai dar tempo de fazer o pente fino. Então, a cada dois anos, isso vai ser implementado agora de forma permanente. Tem um sinal de alerta que eu quero trazer para vocês. Olha, transtornos de saúde mental são responsáveis por quase 40% de todas as licenças do INSS, mostrando um aumento significativo nos últimos anos. Entre 2020 e 2022, os casos de afastamento por essas razões cresceram 30%, conforme dados da pesquisa Panorama da Saúde Mental nas Organizações Brasileiras realizada em 2023. Esse aumento reflete um cenário preocupante para trabalhadores e empresas. Apenas 4% das empresas no Brasil possuem maturidade desenvolvida em relação à estruturação de programas estratégicos de saúde mental. A plataforma que conecta psicólogos e pacientes mostra esses números. Muitos fatores contribuem para o aumento dos problemas de natureza mental no ambiente de trabalho. esse estresse contínuo e pressão por resultados e falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional são algumas das causas mais comuns. Além disso, a pandemia intensificou os sentimentos de isolamento e incerteza agravando a saúde mental dos trabalhadores. A pesquisa recente que ouviu mais de 24 mil trabalhadores destaca a necessidade de empresas investirem em estratégia para lidar com esses problemas. A criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e o apoio a programas de saúde mental são passos importantes para melhorar o bem-estar dos colaboradores. A baixa maturidade das empresas em relação ao programa de saúde mental é um desafio. Apenas 4% das empresas possuem estrutura desenvolvida para lidar com essas questões de saúde mental. Isso indica que a maioria ainda está nos estágios iniciais de implantação de práticas eficazes para apoiar a saúde mental dos seus funcionários. É de extrema importância que as empresas reconheçam a importância de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores e implementar políticas e programas de apoio para reduzir os números de afastamento e aumentar a produtividade e a satisfação no trabalho. Por que eu estou fazendo essa situação aqui em meio a uma conversa de pente fino sobre a saúde mental que representa hoje quase 40% de todos os afastamentos do INSS? Dentro do INSS nós vemos um cenário bem parecido onde o governo não está se preocupando com a saúde mental dos seus colaboradores. Exatamente. Imagina só. Eu acompanhei, por exemplo, o pente fino lá de 2016 e 2017. Já com o número reduzido de funcionários junto à Previdência Social, ou seja, não sendo realizado concurso lá desde 2015, que se tem ideia hoje, o que nós tínhamos na época? Nós tínhamos o pagamento de bônus exatamente para funcionários do INSS trabalharem além da sua hora normal, trabalharem também aos finais de semana para ganhar um custo extra para cada serviço a mais realizado além da sua meta. Ou seja, resumindo aqui, é uma análise feita às pressas que pode tirar direito das pessoas que têm direito, uma vez que o funcionário que trabalha além do seu limite trabalha sobrecarregado e acaba ficando doente e dessa forma ele está suscetível a erros. E além desses erros, o que pode estar acontecendo aqui? Veja bem, o funcionário do INSS prefere negar do que ser punido lá na frente por um erro que ele cometeu. Ele prefere não pagar e depois ser punido e não ser punido, ser chamado apenas a atenção dele, do que pagar e além de ser punido, ser responsabilizado e ter que pagar alguma coisa por isso sobre punições maiores. Então, para o funcionário do INSS é melhor ele negar do que pagar errado e comprometer o seu emprego. Então, uma situação complicadíssima, esse pessoal trabalhando em excesso, trabalhando doente e os prejudicados somos nós que dependemos da previdência. Uma vez que aquele processo que às vezes leva toda uma vida de trabalho, que depende daquele momento que deveria ter um estudo mais aprofundado e mais a fundo naquela análise, simplesmente é mais um número e vai ser definido ou indefinido. Vai passar ou vai ser negado. Com isso, o que nós deparamos aí? Muitas, são milhares de pessoas que têm os seus benefícios negados indevidamente. As pessoas nesses mutirões para tentar consertar os erros e a irresponsabilidade do INSS de não cumprir a lei fazendo revisões de benefícios a cada dois anos acabam levando ao corte de pagamentos de pessoas que têm direito. E para essas pessoas a alternativa vai ser a justiça. Muito embora o governo tente fazer de qualquer forma com que você entre na justiça porque eles perdem e têm que pagar e muito, infelizmente o caminho para esse próximo ano vai ser a justiça para aqueles que perderem os seus benefícios mesmo tendo direito. Então não deixe de buscar a ajuda de um profissional de um advogado especialista nesse momento complicado onde estão sendo penalizados os beneficiários do INSS por incompetência por falta de agir da Previdência que não fez o seu trabalho que independente do governo deveria estar fazendo as análises que são obrigatórias por lei a cada dois anos as revisões obrigatórias e agora tem que fazer tudo de uma só vez e prejudicar os funcionários do INSS que trabalham com medo trabalham doentes trabalham excessivamente para preservar os seus empregos sendo que o governo não investiu contratou pouca gente não investiu tecnologia não investiu em computação não investiu em internet e hoje nós temos aí um grande número de negativas querendo transformar isso para o digital jogando para inteligência artificial análise por computadores nós temos um número de negativas ainda maior sendo que a interação humana sempre vai ser necessária em contrapartida isso nós temos um grande número de pessoas que estão tendo benefícios negados e a justiça vai ser aí uma saída para essas pessoas espero que você tenha chegado aqui até o vídeo para esse alerta mesmo em meio a uma greve que nós estamos tendo agora o governo quer fazer o pente fino de qualquer maneira então fica o alerta aqui infelizmente muitas pessoas vão perder os seus benefícios porque os funcionários do INSS estão sofrendo sobrecarregados trabalhando doente trabalhando sem condição para fazer algo que é impossível mas o governo quer números e os números comprometem o que? a nossa dignidade compromete o nosso salário o nosso direito então busque a ajuda de um profissional se você tiver o seu benefício cortado pelo pente fino do INSS para que a justiça possa corrigir esses erros tem muita coisa por aqui que eu queria compartilhar com vocês muita coisa eu não posso falar também para não ser prejudicado mas nós vamos revelando esses segredos para vocês aos poucos espero que você tenha chegado até o final do vídeo se você chegou já deixa um comentário aqui para eu saber já deixa aquele like aquele joinha da confiança mas não esquece de compartilhar esse segredo porque muitas pessoas às vezes só jogam pedras lá no INSS e por trás disso tudo pode ter um ser humano ali que está sofrendo também o que é isso a gente vai ver